Galerinha, tudo bem? Acabei de fazer um vídeo, então eu tenho que fazer dois vídeos pela palavó, já é tipo palavó. A gente tá dormindo. E eu vim mostrar hoje como você organizar umas coisas para fazer um repórter. É só uma pegada, então vamos lá. Primeiro, começando com isso. Calma, gente. Não vou botar bem aqui. Não vou botar onde, gente? Vou botar bem aqui. Prontinho. Gente, aqui dentro é uma touquinha e eu guardo frutinhas também, tipo frutas, legumes, pomeiro, perigela, maçã, maçã, maçã verde. Tem maçã, feijão e tudo. E ela pode usar também. Aqui, gente, ó. Não dá para ver nada. Agora vamos pegar isso. Gente, eu falei no outro vídeo, só que era de mentira, tá? Fica com medo não. Aqui, isso aqui que tem. Deixa eu ver, eu vou descer papel aqui. Quase quebrou. Gente, olha que vestido mais bonitinho que eu usava quando era bebê e tal. Mas olha que lindo, gente. Ele é rosinha. Tem um lacinho. E deixei de enfeite assim. Aqui atrás tem botão. E ela é de calor também, ela pode usar. E ela vai usar amanhã para o nosso piquinho aqui. Aí eu reparei a roupa mais bonitinha que ela tem. E eu estou levando aqui a reserva de calor. Mais calor, né? Ou frio. Vou levar duas peças, mas de calor, de frio, se fizer. Aqui em casa, de tarde, vai fazer frio. Né? Que vem provável de fazer calor, mas aqui de tarde. Vai fazer frio um pouco, de vez em quando. De manhã é o mais que tem frio. Então, quando ela acordar, ela já bota uma calça. Que vai ter de chino. E amanhã a neném vai com essa roupinha, né? Que é bem provável. Amanhã não tem previsão de frio, nem de chuva, nem de nada. E eu vou dobrar ela agora. Ela. Pronto. Agora eu vou pegar a mamadeira. O cachorro tá aqui, gente. Oxê. Agora eu vou pegar o cachorrinho. Agora tá pronto.